E a sexta, a lorão de São Luiz em Sia, mais ou menos, do que o se aderçam, acontece o confronto entre a jovem Síria e a aldeia 03, no 05, onde resulta a comunidade em uma retentuda. Lito e a minuto balão, a polícia atua o fato de um acontecimento, onde normaliza a situação, onde recolha a evidência física, rama ambon, fato, ai, no BCIDA. Além de, a polícia que resolveu em São Luiz em Lima, a aldeia 03, no 05, rodejou o processo de identificação e a polícia, a esquadra Dom Aleixo. Caso aconteça, foi vítima do inicial DVF, retambaca, o sistema desconhecido e a aldeia 03, e a quarta semana, mais ou menos, do que o Lima Lorocraic, foi vítima da Sousa Sassan e da Kiosca Ida. A aldeia 03, Zeverino Brás, promete se resolve o problema, mas acontece entre a unha comunidade e a aldeia referida a TUNUNE, pela prevenção do acto de crime. A aldeia 03, Zeverino Brás, promete se resolve o problema. A u faça do cale do caso, ac ligura o problema e a um problema, mas acontece entre os dois, aperto notificationذ e a um problema. Sua muito problema é o problema é tre um problema. Seu problema é, a um problema é de valores teasing com Priformwing entre a Sonhe blusa e as um problema é ou proteína deő... Ter informação, Nebemak G.M.N. acessa o seu Polícia Esquadra Dom Aleixo, Jovem Sanurres, Lima. Nebemak Polícia ralou na processo de identificação e da IDAC defende serenia argumento. Napolão Xavier, Jovem da Costa, G.M.N.